Como abrir um CNPJ para vender infoprodutos na internet? Para você que quer vender produtos digitais na internet, como você faz para abrir e ter um CNPJ? Eu sou o contador do Atay Alves. Você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa em todo o Brasil. Então já se inscreva, ative as notificações e vamos ao vídeo. Quando a gente fala de infoproduto, a gente precisa pensar o seguinte, que tipo de infoproduto você pretende vender? Você pode vender um e-book, é um infoproduto, você pode vender audiobook, você pode vender mentoria, cursos online, tem várias situações dentro do infoproduto. Mas basicamente, para abrir seu CNPJ, a gente vai precisar classificar essas atividades que você tem dentro da sua empresa através dos KNAIs, CNI, que é a classificação da nomenclatura que você utiliza para identificar a empresa, que tipo de empresa você está abrindo, a atividade da sua empresa. E aí você faz esse processo automaticamente, no momento que você vai fazer o processo de abertura de empresa. Você já é obrigado a definir isso dentro do contrato social. Então basicamente o fluxo de abertura do teu CNPJ para a venda de infoprodutos, ele vai seguir primeiro uma avaliação do local, inclusive você pode até utilizar um endereço virtual, um co-work. A gente pode até te indicar isso no processo, um que você pague menos impostos na cidade. E aí a gente faz viabilidade, registra na junta comercial, registra na Receita Federal Municipal e se tiver infoproduto, como e-book, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, porque você vai precisar ter inscrição em Estadual. Pronto, você está pronto para funcionar e para tributar. Acontece que depois da abertura da empresa, você vai precisar da ajuda de um profissional de contabilidade, inclusive oriento que faça isso antes da abertura da empresa para poder já abrir a empresa de forma correta, com todas as atividades corretas, pagando o menor imposto possível. Como nós somos especializados também no setor, fica muito fácil, os links estão aqui na descrição, é só você entrar em contato conosco e nós vamos te ajudar a tirar o teu CNPJ para a venda de infoprodutos na internet. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho